Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo o nosso primeiro convidado de hoje, é o Jeffrey Caetano, ele é vice-presidente da União Nacional dos Estudantes na região norte, que vem aqui para debater os temas da política estudantil. Antes de começar a minha conversa com ele, deixa eu dar aqui um recado para você que é um homem de bom gosto. Olha, você já ouviu falar na barbearia Dom Bigode? É a nova barbearia de Rio Branco que já está aberta para homens de bom gosto como você. E são vários atrativos para você se tornar cliente da Dom Bigode. Olha, lá tem cerveja importada e nacional, tem charutos, tem uma linha de cosméticos exclusiva, tem um ambiente muito requintado, um atendimento excelente. Você pode levar, inclusive, o seu filho. Assim ele vai ficar com um visual parecido com o seu. E as pessoas perguntam se pode entrar mulher. É claro que pode, mas os serviços são apenas para os homens. Vá conhecer, assistir uma partida de futebol, uma luta do UFC, fazer um lanche, comer uma esfirra e conhecer e desfrutar do mundo Dom Bigode. No Facebook, o endereço é facebook.com.br.dombigode. Informações pelo WhatsApp 813-3099. A barbearia Dom Bigode fica na rua Rio de Janeiro, número 230, próximo à Galeria Bessa. Muito bem, agora eu começo a minha conversa com o Jeffrey Caetano. Ele é universitário, cursa odontologia, está no sétimo período e é também político. Por que não dizer? A política estudantil é um instrumento utilizado pelos estudantes para conquistar seus direitos e a gente vai debater exatamente esse assunto. Boa noite, Jeffrey. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Então, vamos falar primeiro do papel da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que durante décadas esteve muito presente no dia a dia da política brasileira e nos últimos anos, digamos assim, diminuiu a sua presença nesse cenário, nos debates, pelo menos aqui a nível de Estado, a gente percebe isso. Por quê? O movimento estudantil, diferente dos anos, do tempo da ditadura, era diferente. A gente ia para a rua, tinha aquele certo conflito, mas hoje a gente vive num país bem mais democrático. A gente vive hoje na base do diálogo. A UNE aqui no Estado, ela nunca se ausentou de nenhuma luta. A prova disso foi na questão do movimento a favor do FIES, na defesa do FIES na Uninorte, defendendo os estudantes, que tivemos uma grande vitória no MPF, que foi a não assinatura dos estudantes. A gente proibiu a faculdade de cobrar uma assinatura dos estudantes conforme o FIES não fosse pago. O estudante tinha que arcar com essa consequência. Aqui a gente está com um processo contra uma faculdade que cobra taxas abusivas, que inclusive o Ministério Público Estadual recomendou a essa faculdade de não cobrar essas taxas, como declarações de R$ 30,00, estacionamento, um histórico escolar, inclusive o diploma, depois de formado, a faculdade vem cobrando, isso por lei é proibido. E essa faculdade, ela cobra, desobedecendo essa recomendação, que agora a gente está com um processo criminal contra a faculdade. E a luta, ela vem sendo feita dentro das universidades públicas. O que a gente percebeu também, ao longo do tempo, foi a aproximação da UNE aos partidos políticos, às ideologias de esquerda, principalmente. E aí, em alguns momentos, se confundiu muito a UNE com o movimento político jovem. Alguns partidos que têm uma simbiose muito forte. Como é que é essa relação? A UNE, a União Nacional dos Estudantes, ela não tem ligação nenhuma com nenhum partido. Ela tem alguns dirigentes. Ela não tem formalmente, mas... Ela tem seus dirigentes. O que aparenta para a sociedade é isso. Ela tem seus dirigentes, como eu, sou filiado ao PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. A gente vive num país democrático. Como você, como qualquer outra pessoa, pode se filiar num partido político, sem nenhum problema. E essas pessoas, elas fazem parte da UNE, são dirigentes, fazem parte do movimento social, como qualquer outra entidade. Isso não interfere na luta política da UNE, isso não interfere na luta do dia a dia em defesa dos estudantes do Brasil. Um assunto muito recente, que a UNE está discutindo amplamente, é a questão da regulamentação da meia-entrada, que é a lei que dá direito aos estudantes pagarem meia-entrada em vários tipos de eventos. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu um posicionamento que versa sobre essa questão e despertou muita polêmica, porque tem a ver com o controle que a UNE exerce na emissão desse documento estudantil, que dá direito à meia-entrada, no caso, a carteira de estudante. Então, o que mudou nessa situação? O TOEFL, o ministro, o PPS, entrou com um requerimento pedindo anulação desse nome, filiação, o termo filiação. O TOEFL acatou, mas o processo ainda está em tramitação. Então, a gente da UNE está com esse processo ainda, vendo essa situação, mas o termo cadastro continua. Por exemplo, a casa do estudante, a criança, se ela quiser, a partir de hoje, emitir carteirinha, ela tem que se cadastrar, que inclusive o prazo de cadastro das entidades que vão emitir a carteirinha de estudantes da UNE, da UBS e da NPG já se encerrou. Então, aqui no Acre, somente os DCE que estão cadastrados, que participaram no último congresso de entidades gerais da UNE, vão estar podendo emitir essas carteirinhas. Ou seja, pelo que eu entendi, só estão credenciadas a emitir carteiras entidades que têm uma ligação com a UNE. É, a gente fala, o termo BEM não é essa ligação, mas um termo de cadastramento mesmo, para reconhecer as entidades. Porque aqui no Acre, por exemplo, e em Rondônia, a gente tem uma série de problemas com entidades. Em Rondônia, por exemplo, são 16 entidades estudantis cartoriais, que só existe para tirar, para fazer a emissão da carteirinha de documento. Aqui no Acre, a gente tem a Casa Criana dos Estudantes, que é uma casa historicamente muito importante, que inclusive pessoas que já foram, que hoje são parlamentares, fizeram parte da Casa da, fizeram luta na Casa dos Estudantes aqui no Acre. E a gente tem patrimônios. E hoje, esses patrimônios dos estudantes, ela está na mão de uma família, que essa pessoa hoje, que dirige a Casa dos Estudantes, não faz nenhum congresso estudantil. O estudante não sabe como é eleita essa diretoria, e a UNE quer barrar essas entidades cartoriais. A UNE, além de vender a carteirinha dos estudantes, ela realiza seus congressos. Mas algumas instituições de ensino também emitem as carteiras. Que vai ser proibido. No caso, por exemplo, da Uninost, que tem parceria com a Caixa Econômica. Ali é uma identificação interna. Pela nova lei federal, uma carteira de estudante vai ter que valer, por exemplo, um ano de validade. Já a carteira da Uninost não tem. Uma instituição de ensino, credenciada pelo Ministério da Educação, reconhecida no mercado, ela não é muito mais legítima para emitir uma identificação estudantil do que a UNE, que não versa sobre ensino em nenhuma esfera? Não, não é legítima. A UNE, agora com esse novo modelo de emissão de carteirinha, a gente tem parceria com o governo federal. Inclusive, um estudante de baixa renda, ele pode estar emitindo essa carteira no site da UNE, uni.org.br, gratuitamente. E a UNE, ela precisa vender essa carteirinha para, de fato, fazer a luta, a defesa dos estudantes. Para a gente, por exemplo, fazer um jornalzinho como é feito dentro da Universidade, hoje, ele gera um custo. Um jornal, por exemplo, aqui na UFAC, para 5, 6 mil estudantes, ele gera um custo. Então, esse custo, quem paga é o estudante. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, Jeffrey. Você, como já disse, é filiado ao PCdoB e, ao mesmo tempo, vice-presidente da UNE. Com os fundos que a UNE arrecada, você consegue mobilizar a política estudantil. Em que momento você distingue a política da UNE e a política do PCdoB? Como é que é para fazer essa divisão, sendo a mesma pessoa? O nosso partido, ele faz parte da base aliada do governo. Não quer dizer que a gente concorda com tudo. A UNE tem a sua defesa agora na democracia do país. A UNE, a história do Brasil, a história da UNE, vamos dizer assim, faz parte do DNA do Brasil. A gente derrotou a ditadura militar. Então, são totalmente diferentes. Por exemplo, a luta dos 10% do PIB do pré-salto para a educação, inclusive, estive presente nessa luta. A Dilma, por exemplo, ela defendia, o governo federal defendia 7,4%. E a UNE, a UBS, a NPG, conquistou com muito diálogo, com muita manifestação dos estudantes, uma manifestação que deu mais de 100 mil pessoas. Inclusive, o Acre teve presente com grandes caravanas. E a gente conquistou o governo federal a aprovar os 10%. Isso também foi uma conquista dentro do parlamento com o Partido Comunista do Brasil, com as bases aliadas. Outro assunto polêmico se refere ao passe livre para os estudantes, que é a gratuidade no transporte público. E sempre que esse assunto é colocado em discussão, reacende a polêmica. A UNE defende o passe livre. A UNE, ela defende o passe livre e a tarifa zero. Tanto para o estudante, tanto para o trabalhador. Qual a diferença? Passe livre e tarifa zero. O passe livre estudantil, ele só é mente para os estudantes. Já a tarifa zero, ele engloba tanto os estudantes como o trabalhador. Que a gente acha que o transporte público, ele não é público. Nós achamos que o transporte é uma mercadoria. De fato, na realidade atual, não é transporte público. É privado. A gente acreditamos que esse transporte, ele só se torne público quando ele se torna, faça acesso para toda a população. Transporte coletivo seria um termo mais realista. Coletivo porque todo mundo anda junto dentro do mesmo veículo. E o poder público, ele não vê o transporte coletivo como uma necessidade do povo. Enquanto nossos governantes, eles não tiverem essa mentalidade, vai estar essa mesma situação que está hoje. Existe um conselho tarifário em Rio Branco, que é o conselho de transporte, mas a gente chama de conselho tarifário porque ele só se reúne para aumentar a passagem de fato. A gente tem entidades estudantes que participam, mas não são convocadas. A gente vê esse sindicato, nada contra, mas a gente vê o sindicato do taxista, de mototáxi dentro do conselho tarifário, que são a galera que não vota contra o aumento, vota a favor, entendeu? Então, são coisas contraditórias que a gente encontra hoje. De fato, taxista e mototaxista querem fazer sua reserva de mercado. Quanto mais cara a passagem de ônibus, melhor para eles. Mas são as discussões que estão aí colocadas. Para o transporte público ser público de fato, para o estudante ter passe livre, quem ia financiar isso? Isso é um debate que a gente tem que fazer com muita maturidade, Rogério. E esse debate, ele já está sendo feito, está iniciando aqui no Acre, mas esse é um ano eleitoral, a gente precisa muito que essa galera que venha se candidatar, pense de fato no povo mais carente que usa o transporte público. O transporte público tem que ser feito e tem que ser debatido sobre as grandes taxações de quem ganha muito. Quem ganha muito, que pague. Quem ganha pouco, que pague também pouco. Mas aqueles que não ganham, não pagam nada.